A ancestralidade, as histórias e as culturas dos povos originários estão vivas na universidade. É isso que mostrou a primeira edição dos Jogos Universitários Indígenas da região sul, que aconteceu no sábado e no domingo, dias 12 e 13 de outubro, na UFSM. Quando você entra para o ensino superior, você não está entrando só com o estudante indígena, você está trazendo toda a sua comunidade junto. Entre representantes de universidades de toda a região sul e até mesmo de territórios convidados, cerca de 300 indígenas de diferentes etnias estão aqui, na pista de atletismo do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, para participar das atividades. E os Jogos Universitários Indígenas têm um papel, que é defender a cultura indígena, as várias etnias, várias culturas dentro da universidade. Esse é o nosso papel, o papel de estar junto nessa luta. E cada vez mais, quando a gente começa a mostrar a nossa universidade com as outras universidades, os estudantes aqui, a gente começa a mostrar também que aqui é o lugar deles, que a universidade é o lugar para eles estarem estudando, para eles estarem trazendo suas famílias. O planejamento dos Jogos iniciou em meados de maio, após uma roda de conversa entre lideranças indígenas da região sul, encabeçada pelo coletivo da UFSM. Assim como foi a primeira instituição a ter uma casa do estudante voltada de forma exclusiva aos alunos indígenas, a universidade, com o evento, segue na busca pela inovação. Então a Praia, como uma grande parceira dos estudantes, e em especial nesse momento os nossos estudantes indígenas, se encantou com o projeto. É um orgulho para nós, um orgulho para a nossa universidade e a organização desse coletivo, é um orgulho para nós, os indígenas dentro da nossa universidade, aproveitar e dizer que somos referência em assistência estudantil no país, com muitos desafios a serem enfrentados, mas com os indígenas protagonizando muito do que acontece aqui, e esse é um exemplo deles. Para muitos atletas, os jogos representam, além de uma oportunidade para a prática do esporte, um espaço de reafirmação da cultura indígena. Uma competição oficial em pista foi a primeira. A gente já pratica na aldeia, os jogos indígenas, a gente faz corrida de maracá, mas em pista foi a primeira vez. Esse evento está acontecendo, é muito importante para os povos indígenas, para trazer como visibilidade a nossa cultura, a nossa vivência. Porque eu gosto de participar de qualquer tipo de esporte. Aí está sendo bem divertido essa experiência. É bem importante esses jogos, porque é uma forma de mostrar um pouco da nossa cultura, né? E mostrar que a gente ainda está aqui também, né? Mostrar que ainda estamos vivos. Com oito medalhas de ouro, a UFSM saiu campeã da primeira edição dos Jogos Universitários Indígenas da região sul. Mas, mais importante que isso para a organização, o que fica para as próximas gerações são as experiências. É demonstrar que a gente está deixando um legado para os próximos que virão, né? Todo mundo aqui é passageiro, mas a gente quer demarcar território e fazer a universidade ser território indígena. Oito, 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 oito.